RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós comentamos um pouquinho o que é arredondamento e aprendemos a arredondar para a dezena mais próxima. Nessa aula, nós vamos aprender a arredondar para a centena mais próxima. E, para isso, eu coloquei aqui três itens, o item A, o item B e o item C. E eu quero saber o seguinte, qual é a centena mais próxima desses três números? Eu já adiantei e coloquei uma reta numérica aqui também, isso vai adiantar bastante. E vamos começar pelo item A. A primeira coisa que você tem que saber é que 220 está entre 200 e 300. Então, na minha reta numérica, eu posso começar colocando aqui o 200. E, em vez de eu colocar de unidade em unidade, eu vou colocar de dezena em dezena. Ou seja, 210 aqui, aqui 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 e 300. E, você sabe, uma centena é igual a dez dezenas. E, como nós fizemos na aula anterior, vamos dizer que você esteja aqui. aqui, ou seja, você é o 220. Para eu caminhar até o 300, eu tenho que andar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito dezenas. E, se eu quiser caminhar para o outro lado de encontro ao 200, eu tenho que andar uma e duas dezenas. Isso significa que caminhar por aqui é mais perto do que caminhar por aqui. Então, eu posso dizer que a centena mais próxima do 220 é o 200. Se eu utilizar este mesmo pensamento agora para o 288, nós sabemos que 288 está entre 200 e 300. eu posso caminhar aqui de dezena em dezena e vou colocando aqui até chegar no 300. E onde está o 288? O 288 está entre o 280 e o 290. Se eu fosse colocar 10 unidades aqui, eu ia ter 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 e chegaríamos no 290, não é? Então, 288 estaria mais ou menos aqui. Eu não preciso saber aonde está exatamente, eu só preciso de uma aproximação. E como nós vimos na aula anterior, o 288 pode ser aproximado para 290. Então, se você estiver aqui, qual é a centena mais próxima? O 300 ou o 200? Não precisa toda hora você ficar contando, tá? Só de bater o olho, você já sabe que o 300 está mais próximo do que o 200. Então, a centena mais próxima do 288 é o 300. Agora, se você fizer isso com o 250, você sabe que o 250 está entre o 200 e o 300. e eu posso ir colocando de dezena em dezena, ou seja, caminhar até o 300, eu sei que o 250 está bem aqui. E se eu contar para a direita, eu vou ter 1, 2, 3, 4 e 5 dezenas, até chegar à próxima centena, que é o 300. E se eu caminhar para o lado esquerdo, ao encontro do 200, eu vou ter 1, 2, 3, 4 e 5 dezenas. Ou seja, tanto faz o lado que eu for, né? Portanto, se eu quiser saber qual é a centena mais próxima, pode ser tanto o 300 quanto o 200. Então, isso é arredondar. Geralmente, nós representamos essa aproximação com um igual e uma espécie de til em cima, né? Ou seja, eu posso colocar aqui que 288 é aproximadamente 290 utilizando este símbolo aqui. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!